E aí Camboia de YouTube, tranquilo? Marlin e Marieta comigo Vai ter um hangout em cima aí com a galera Do Atlanta Riders Tá esquentando Tá ficando bom Bom, a galera que tá chegando no meu canal agora Eu me chamo Lee Moro em Atlanta, Estados Unidos Estado da Georgia Minha moto é uma R1 Yamaha 2016 Ela é uma S De estoque Marlin e Marlin Esse bairro aqui é Marieta East Cobb Bom, acho que ele é tão cansado também A galera que já sabe, conhece meu canal Já tá cansado de me ver andando por aqui Dois babacas, um do lado do outro Eu não posso pegar o corredor Porque aqui é proibido E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?